Brasil e Estados Unidos devem trabalhar juntos na criação de uma vacina contra o Zika vírus. Nessa sexta-feira, a presidenta da República, Dilma Rousseff, telefonou ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o objetivo de aprofundar a cooperação bilateral na área de saúde para o combate ao vírus. Deve ser criado um grupo de alto nível entre os dois países para desenvolver a parceria na criação de vacinas e outros produtos terapêuticos. A informação é da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, de Brasília, Carolina Becker.